Um homem de 61 anos foi preso em Santana do Paraíso pela suspeita de molestar uma criança de 8 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na casa do idoso e ele foi preso no local de trabalho. O Miguel Brás volta ao vivo, tem outros detalhes dessa prisão. Miguel? Exatamente, Saulo, este crime ocorreu no bairro Águas Claras, em Santana do Paraíso. E de acordo com a polícia militar, testemunhas desconfiaram do crime porque a criança de apenas 9 anos foi flagrada com as calças abaixadas dentro da casa do suspeito. Ainda segundo algumas testemunhas, a criança brincava com algumas colegas dela quando em um determinado momento pediu ao suspeito um copo de água. Então, o suspeito a chamou para dentro da casa, fechou o portão e arrastou a criança para dentro do banheiro e abaixou as calças dela. A criança gritou por socorro, uma testemunha escutou e chamou a polícia militar. Só que antes da chegada da equipe, o suspeito de 61 anos conseguiu fugir de bicicleta. A polícia militar começou o rastreamento e ele foi localizado no local de trabalho dele, que é uma construção no bairro Caravelas, em Ipatinga. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde foram tomadas todas as providências. Já a criança foi levada para um hospital da cidade e foi submetida a um atendimento médico. Porém, não foi constatada nenhum sinal de violência física. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, por enquanto. Obrigado, Miguel.